O atropelamento aconteceu aqui nesse local, na Avenida República do Líbano. As testemunhas contaram à Polícia Civil que por volta das 10 horas da noite, um morador em situação de rua estava transitando por aqui quando foi atingido em cheio por um carro de cor vermelha que passou em alta velocidade no sentido Avenida Miguel Sutil. O condutor desse automóvel de luxo não parou para prestar socorro e fugiu do local. Um bombeiro que passava aqui pela região presenciou o atropelamento e parou para prestar socorro. Sinalizei o local, fiz os primeiros socorros que é o X-ABC do trauma, que é a avaliação do PHTLS. Nessa avaliação constatei que a vítima se encontrava em estado de parada respiratória. Foi uma situação um pouco desagradável, onde a gente pega uma vítima ainda com vida e evolui para o óbito nas nossas mãos. Por meio de uma nota, a assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que a vítima ainda não foi identificada. O condutor do veículo de luxo que teria provocado esse acidente também não foi identificado. Obrigado.